Procurando por segurança eletrônica na internet? A Beta Alarme é sua melhor escolha. Acesse nosso site e conheça mais sobre a nossa empresa há quase 30 anos no mercado. Planos exclusivos de locação de equipamentos de segurança eletrônica com vantagens especiais. Ligue já! 2522 2982. Beta Alarme Segurança Eletrônica. Eu sou a Duda Emerick, blogueira de moda, e quando eu penso em construir ou reformar, levando em conta as tendências, eu penso na hora na Vermar. Só que, além da economia, eu também encontro bastante estilo. Vermar. Pra construir ou reformar, conte com a gente! Salve, salve, galera! Estamos chegando com mais um programa resenha esportiva. E ao meu lado, como sempre, o nosso Walter Moraes, conhecido por todos como Titio. Titio, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Leandro, boa noite. Boa noite a todos. Leandro, vamos olhar o que teve no esporte no final de semana e o que vem quente por aí, né? Verdade, que teremos bastante futebol no programa de hoje. Falaremos aí sobre a Libertadores da América, Copa Sul-Americana e, no final do nosso programa, Campeonato Brasileiro 2017. Já, já voltamos! Procurando por segurança eletrônica na internet? A Beta Alarma é sua melhor escolha. Acesse nosso site e conheça mais sobre a nossa empresa há quase 30 anos no mercado. Planos exclusivos de locação de equipamentos de segurança eletrônica com vantagens especiais. Ligue já! 2522-2982. Beta Alarme. Segurança eletrônica. Eu sou a Duda Emerick, blogueira de moda, e quando eu penso em construir ou reformar, levando em conta as tendências, eu penso na hora na Vermar. Só que, além da economia, eu também encontro bastante estilo. Vermar. Para construir ou reformar, conte com a gente. Estamos de volta e o Titio agora vai trazer para a gente mais um jogador daqueles anos dourados do futebol da nossa cidade, né, Titio? É, Leandro, hoje, né? Vou fugir um pouquinho da posição do homenageado. Hoje vai ser um goleiro. Opa! E, para prestigiar os goleiros, né? São os tão sacrificados, né? Somente no futebol de hoje, né? Dizem que onde ele pisa não nasce grama, né, Titio? E nada. E o cara fica, não chuta no gol. Quando chuta, uma entra o goleiro é culpado, né? É verdade. Mas vamos lá. Hoje, Leandro, eu vou homenagear, nos 200 anos que se aproximam de Nova Friburgo, mais um craque do nosso fabuloso futebol das décadas de 60 e 70. O homenageado é um goleiro cigano. Oriundo do Filó para o Fluminense, onde foi campeão em 71, e do Fluminense para o Friburgo Futebol Clube, onde foi titular por 10 anos, goleiro seguro, não enfeitava, fazia lembrar o Vitor hoje no Grêmio, o Vitor do Atlético, o Paulo Vitor do Grêmio, o Vitor do Atlético Mineiro e o Martins Silva do Vasco. Um goleiro muito tranquilo. No Friburgo, conquistou os títulos de 1970, 73, 75, 76 e 78. Atuou no time do Friburgo Futebol Clube, que disputou e ganhou a seletiva da Série B do Campeonato do Rio de Janeiro. Cigano era um exemplo da dedicação, como goleiro, participava de todos os treinos para manter a boa forma que sempre teve. Cigano, exemplos de marido, de pai, avô, tio, hoje aposentado, desfruta das ruas de Nova Friburgo, para ouvir aquele é o Cigano, goleiro do Friburgo Futebol Clube. Obrigado por tê-lo como amigo e companheiro de futebol. Seu nome fica na história do nosso futebol. Nós passamos, a história fica. Um abraço, seu amigo, tio. Bacana, tio. E era goleiro firme. Ele não batia faltas, como os goleiros atuais fazem. Ele batia faltas, pênaltis. Antigamente não tinha isso, né, tio? Exato, esse é um arrancamento que foi feito quase recentemente. O goleiro não podia sair da grande área por nada, né? Naquela época, os goleiros pegam, vão com o pé até o meio de campo, com a próxima tática dos times, né, Leandro? É verdade. Muitos times recuam muito, é obrigado ao goleiro vir para atacar, para tentar tirar resultado. O goleiro vai para a cabeça e acorne, né? Mas eu, sinceramente, não é o que eu falo para você. Os goleiros, antigamente, eram chamados mais de goleiros, né? Hoje é mais um atleta entre os onze, não é mesmo? É verdade. É verdade, tio. Jogou com você no Friburgo? Joguei com ele quase os dez anos dele no Friburgo e estava comigo, né? Praticamente juntos. É um goleiro tranquilo, né? É oriundo mesmo do Filó, do Fluminense, onde ele foi campeão. Jogou num timaço do Fluminense, campeão de 71. O Friburgo comprou o passe dele, veio jogar no Friburgo. Onde foi titular por dez anos, né? Quer dizer, não vamos tirar o valor de um goleiro, né? Que ficou dez anos num clube como titular. E um clube que, dentro da cidade, era considerado o clube que tinha os melhores jogadores do estado do Rio, né? É verdade, ficar dez anos aí como titular, não é realmente pra qualquer um, né, Titio? Não, e o Cigano realmente, a gente conhece o goleiro pelos treinamentos, né, Leandro? É um camarada que chegava primeiro a chegar, último a sair, tinha treino particular dele próprio. Aquilo que eu falava pra você, Leandro, eu acho que ele queria um pouco mais dele, não é mesmo? E esse pouco mais é que todo jogador deve ter, né? É verdade, Titio. Parabéns aí ao Cigano, homenageado da vez aí pelo nosso amigo Titio. Goleraço, né, Titio? Então, teremos mais jogadores na próxima semana, né? É, cada dia nós vamos trazendo um, apesar que eu quero avisar a todos que isso aí, esses dados eu tô tirando de mim próprio. É tão difícil aí, Friburgo, né? É verdade. Isso é uma coisa que eu tiro de mim próprio por conhecimentos que eu tenho de todos esses que foram homenageados. E cada dia as dificuldades vão aumentando, né? Mas eu tô correndo atrás por mim próprio, nos meus livros, nos meus estudos dentro de casa e tô conseguindo homenagear muitos atletas. Muito bacana, Titio, muito bacana. Estamos sendo vistos, pode ter certeza. E meu amigo Titio, vamos falar agora de Copa Sul-Americana 2017. Começamos aí na fase de mata-mata, tivemos aí na última quarta-feira, Chapecoense 0, Flamengo 0. Flamengo que foi o senhor absoluto do jogo, mas não conseguiu traduzir em gols, né? A superioridade. Leandro, eu gosto de falar a verdade. Talvez uma das piores exibições do Flamengo também esse ano foi essa com o Chapecoense, mas ao mesmo tempo, Leandro, pelos resultados que ocorreram nesse final de semana, provou que o Flamengo teve um jogo difícil lá, né? Pelo que a Chapecoense vem e jogou no final de semana e pelo resultado que vem conseguindo, a Chapecoense tem feito os grandes jogos com os grandes times, né? Ela não tem jogado bem com times do nível dele, mas contra times grandes tem aparecido, porque são jogadores muito talentosos. A Chapecoense tem jogadores lá que já rodaram muito, né? Jogadores lá vividos no futebol, como se fala, experientes. Então, eu pelo resultado, sinceramente, achei justo. Achei justo, pelo que o Flamengo não fez, né, Leandro? Eu acho que quando o Diego joga mal, o Flamengo destoa. E realmente, o Diego não estava... Leandro, outra coisa, né? A lateral esquerda do Flamengo é fraquíssima, né, Leandro? Ele não marca ninguém, né, Leandro? Aquilo é um buraco na lateral esquerda, ele não marca, ele é ruim de marcação. Então, o Flamengo ficou naquilo, o time, de uma forma geral, não produziu nenhum deles, o time não jogou bem. A Chapecoense poderia nos contratar, porque teve duas chances, de fazer o gol, se é o jogador, se é o... o... a central banho do Flamengo, ele faria os gols, porque bateram mal na porta do gol, mas o resultado acabou beneficiando. O pessoal fala que 0x0 é bom para a Chapecoa. Bom nada, né, Leandro? Bom para quem vai voltar e vai jogar em casa, que tem obrigação de ganhar, não é mesmo? Agora, dizer que o outro vem no Rio, tem que empatar de 1x1, pode até empatar. Mas o Flamengo fez um resultado bom para jogar no Urubu e liquidar e se classificar na Sul-Americana. Na verdade, o gol qualificado, ele é realmente muito importante. Quer dizer, se a Chapecoense fizer um gol, vai obrigar o Flamengo a fazer dois, mas o Flamengo, dentro da Ilha do Urubu, ele já mostrou que é um... é um adversário muito difícil de ser batido, de ser batido, né, Titi? É, na outra vez, o Flamengo ganhou de 5x1, né? Foi 5x1. Show do Guerreiro e do Diego, né? Foi, foi 5x1. E outra coisa, né, Leandro? O Chapecoense, para vir jogar na Ilha do Urubu, ele não vai poder jogar como jogou lá. Lá jogou fechado, né? Então, para jogar no olho, ele quer ganhar o jogo, vai ter que atacar, né? E para atacar o Flamengo, vai ter que se abrir também, não é mesmo? Então, é um jogo que eu, sinceramente, não há quem diga que o Flamengo não é o favorito, né? Não, não há. Com certeza não. E, Titi, essa história do gol qualificado, eu acho que tira um pouco o brilho do espetáculo, né? Por exemplo, tivemos uma Chapecoense muito fechada por medo exatamente de tomar esse gol, o que dificultaria ainda mais essa missão aí, que é bater o Flamengo, que eu também acredito que ele não consiga. Eu acho que esse gol qualificado, eu acho que não deveria existir, não. Você vê como é que é. Você pega os comentários, o Botafogo empatou com o Grêmio de 0x0 no campo do Botafogo. Para mim, é mau resultado para o Botafogo. Você concorda? É isso. Aí você vê a crônica que é aquela ligada mais. Bom resultado para o Botafogo que pode fazer um gol lá. Não é assim, né, Leandro? Ruim porque vai ter que jogar com o Grêmio lá, não é mesmo? Se o Grêmio ganhar de 3x2, o Grêmio está classificado também, não é mesmo? Então eu não vejo nada disso. Eu, sinceramente, eu não gosto desse negócio de gol. Por isso que eu achei que essa Copa do Brasil, a final dela, ótima, né? O Flamengo tem que jogar lá, vai jogar, tem que ganhar de 2x1, está classificado, né? Não tem nada do Cruzeiro jogar para o resultado, não, não é mesmo? Não tem. Tem que ganhar em casa e se empatar vai a pênalti, né? Então, sinceramente, eu não concordo com esse gol de vantagem, não. Isso aí, para mim, isso vai ter que acabar um dia porque tira o movimento do próprio jogo, né, Leandro? Exatamente. Tira um pouco, né? Às vezes, o técnico fica com medo de tomar um gol aí que realmente pode valer a classificação, né? E vamos esperar agora a volta, né, tio? Próxima quarta-feira aí, na Ilha do Urubu, o Flamengo vai enfrentar a Chapecoense, né? Leandro, então nós temos também agora o Corinthians, né? que pega o Rassingen lá, e daí empatou. É, já o Rassingen já joga, é o gol aí, né? O Rassingen já jogava para o 0 a 0 lá, não é mesmo? Então é um outro jogo também que é bem complicado, né? Pois é. O Sport pega a Ponte Preta, não é mesmo? Ganhou a primeira de 1 a 0, né? E agora, o resultado agora vai ser lá em Campinas, né? Do qual a Ponte também corre atrás. Caramba, nós temos um outro jogo, se eu não me engano, o Santos, não, né? São 10, estão na Libertadores. Ah, o Fluminense pega a LDU, né? Exatamente. Também, 1 a 0 aqui, vai ter que pegar a LDU lá, né? Exatamente. Então é um outro jogo dificílimo, né? Porque você vê, 1 a 0. 1 a 0, quem joga em casa, né, Leandro? Pode tirar 1 a 0, né? Agora, só tem aí que eu falo que se for 2 a 1, classifica o Fluminense, não é mesmo? Pois é. Então, vamos. Eu, sinceramente, eu acho que eu gosto de, jogou em casa, tem que vencer. Se for fora de casa, pode conseguir resultado. Agora, nada de gol de vantagem, né? É horrível, eu também acho horrível. Bom, vamos falar exatamente desse jogo aí. LDU, não, aliás, perdão, Fluminense 1, LDU 0, Maracanã, com mais de 50 mil pessoas, né, Tio? Porque a LDU também é um adversário, historicamente, atravessado na garganta do torcedor do Colô, né? Leandro, sinceramente, eu vi o LDU, time fraquíssimo, né? Muito bom, Leandro. Os camaradas grandes sem jeito, né? Nem pra chutar em gol. Agora, esse time vai dar trabalho para o Fluminense lá, Leandro. É. Que é time que joga bem altos, né? São altos, eles vão tentar o jogo de abafo lá do Fluminense, e o Fluminense com o Henrique machucado, que acha um desfalque muito sério, não é mesmo? Eu, sinceramente, eu acho, a minha opinião sincera, pelo que o Fluminense está, o Fluminense não classifica, não. É, vai ser um jogo muito difícil, ainda vai ter a ausência também do Henrique Dourado, que acabou levando do terceiro amarelo, um lance que ele não fez nada, absolutamente nada, o juiz. Essas arbitragens loucas aí, sul-americanas, né? Mas, enfim, o Fluminense conseguiu um resultado muito bom, o golaço do Gustavo Scarco, que voltou a jogar bola, né, tio? É, o destaque, o que eu falo com isso, Leandro, eu sempre tenho falado muito no Fluminense aqui, que o Fluminense, se todo mundo não jogar bem, o Fluminense não rende, não, né? O Fluminense é um time que depende coletivamente, né, de um coletivo. O Fluminense não tem um jogador de destaque que vai liquidar o jogo. Então, o Fluminense, essas outras partidas aí, deixou muito a desejar. Uma defesa fraca, né? Jogou muitos desfalques, o Fluminense não tem substituto à altura, está perdendo muito jogador. Mas, vamos ver agora, eu, sinceramente, eu acho que o Fluminense vai amassar um barro. Muito difícil o Fluminense trazer uma vitória de lá. Vai ser bem complicado mesmo, mas aí vai toda a nossa torcida para o Fluminense, né? E, meus amigos, breve intervalo e já, já voltamos. Procurando por segurança eletrônica na internet? A Beta Alarm é sua melhor escolha. Acesse nosso site e conheça mais sobre a nossa empresa há quase 30 anos no mercado. Planos exclusivos de locação de equipamentos de segurança eletrônica com vantagens especiais. Ligue já! 2522-2982. Beta Alarm Segurança Eletrônica. Eu sou a Duda Emerick, blogueira de moda e quando eu penso em construir ou reformar levando em conta as tendências, eu penso na hora na Vermar. Só que, além da economia, eu também encontro bastante estilo. Vermar. Para construir ou reformar, conte com a gente. Procurando por segurança eletrônica na internet? A Beta Alarm é sua melhor escolha. Acesse nosso site e conheça mais sobre a nossa empresa há quase 30 anos no mercado. Planos exclusivos de locação de equipamentos de segurança eletrônica com vantagens especiais. Ligue já! 2522-2982. Beta Alarm Segurança Eletrônica. Eu sou a Duda Emerick, blogueira de moda e quando eu penso em construir ou reformar levando em conta as tendências, eu penso na hora na Vermar. Só que, além da economia, eu também encontro bastante estilo. Vermar. Para construir ou reformar, conte com a gente. Estamos de volta, Titio. Falaremos agora de Copa Libertadores da América 2017, na qual o meu Botafogo vai medir forças contra o Grêmio. Primeiro jogo, 0x0 no Newton Santos. E um jogo muito truncado, muito amarrado. Principalmente o par do Grêmio. O Grêmio não quis jogar, né, Leandro? O Grêmio quis pegar o Botafogo nos contra-ataques, o que estava quase conseguindo. Porque, realmente, se você for considerar a posse de bola, o Grêmio teve muito mais, chegou muito mais. O Botafogo se amedrontou de levar o gol, né, Leandro? Isso foi grande mal do Botafogo. O Botafogo não acreditou numa noite em que o Pimpão não rendeu, teve muito mal. Então, o Botafogo ficou sem jogada, né, Leandro? Ficou muito sem jogada. Ficou dependendo do Roger, né, que realmente tem agradado, tem jogado bem, tem prendido muito a bola na frente. O Botafogo ficou com a... A defesa do Botafogo é muito firme, Leandro. A defesa do Botafogo é muito firme. Os laterais... Inclusive, o Arnaldo pode não ser um craque, né, mas ele dá uma canseira no lateral do lado de lá, Muito rápido, né? Ele tem uma ligeireza, né? É um jogador que o Botafogo tem que saber usar ele, não é mesmo? nos contra-ataques. Mas, se você for fazer uma análise geral do jogo, o resultado foi justo. Justo porque o Botafogo teve pouquíssimas chances de marcar, não é mesmo? Pouquíssimas. Já o Grêmio aceitou aquele tipo de jogo, né? É o tipo de jogo que o Grêmio gosta, né? O Grêmio gosta de jogo embolado, né? Gosta de pegar a bola, sair com ela. Inclusive, o garoto Arthur, muito bom jogador, né? Muito bom. Muito bom. Foi o grande nome do Grêmio na noite do Grêmio foi o Arthur. Fez muita falta o Jeromel e o Juan, Muita falta mesmo. São os dois melhores jogadores do Grêmio. Mas, o Grêmio, pra mim, depois daquele jogo que fez com o Vasco, né? Foi uma surpresa muito grande. Jogou até muito mais do que nós esperávamos. Verdade, verdade. O Grêmio, de certa forma, surpreendeu mesmo, Tietinho. Mas, são competições distintas, né? Tietinho. O Grêmio não vem atravessando uma fase muito boa no Campeonato Brasileiro. Já está em alguns jogos sem vencer. Mas, quando muda a chave pra Libertadores, é outro time, né? O time que tem o meio-campo do Grêmio é muito forte. A qualidade técnica, assim, é impressionante, né? A classificação do Campeonato Brasileiro, né? Permitiu que esses times não olhassem muito mais para o título do Campeonato Brasileiro. Eles estão preocupados com a classificação para Libertadores. Então, eles estão vendo a tabela. Se você for anotar a tabela, do Corinthians pra baixo, está tudo batendo de frente, né? Três jogos, você chega no Libertador. Então, é isso que esses clubes estão fazendo. Eles estão disputando a Libertador. Se ganhar, vai ser ótimo, excelente. Não existe título melhor, né? Vai ser. Enquanto, se não ganhar, eles estão pertinho da classificação para o próximo ano da Libertador. É o que esses clubes estão fazendo. Você pode ter certeza que o Botafogo agora começou até com os... olhar com os olhos maiores para a classificação no Campeonato Brasileiro. O Botafogo sabe das dificuldades, né? para chegar a uma final. Então, o Botafogo começou a acumular pontos, né? Dentro do Campeonato Brasileiro, botando sua equipe mais forte. Está conseguindo já, se eu não me engano, está com 33 pontos, 34, né? 37. 37 pontos. Então, está com 37 pontos numa classificação já muito boa. Quer dizer, o Botafogo hoje sair da Libertador, o Botafogo tem tantas chances de conseguir uma vaga na Libertadores, né? No Campeonato Brasileiro desse ano. Então, é o que eles estão fazendo. Só que eu acho que o Botafogo tem dois times melhores do que o Grêmio. Entendeu? O Botafogo tem como armar dois times melhores do que o Grêmio. O Botafogo arma um bom time para disputar o Brasileiro, como tira um ou outro está dando certo. Já o Grêmio, pelo que apresentou há poucos dias, horrível, né? Time fraquíssimo. É verdade, tio. E o Botafogo que veio desde a pré-Libertadores, né? E, de certa forma, foi até bom, né, tio? Porque pegou aí os gigantes do futebol sul-americano, eliminando aí grandes campeões. Dá uma certa bagagem ao jogador, né? Vamos pegar agora o Grêmio, que é um outro campeão, super campeão aí do continente, né? Uma camisa que pesa bastante nesse tipo de competição. Mas acho que o Botafogo tem tudo para conseguir uma classificação lá, né, Titi? É, Leandro. A gente sempre fala isso também, né, Leandro? O futebol brasileiro, ou você ganha ou você perde, né? Não tem meio de fez bem, não. Aqui você vai pro céu ou vai pro inferno, né? Que é aquele torcedor aqui que é título, né? Então, não adianta nada também. Eu acho que o Botafogo no momento está melhor do que o Grêmio. Tem condições de conseguir um bom resultado lá. Mas só que, se perder, a torcida do Botafogo também não vai gostar. Não vem falar em campanha não, que ninguém gosta de campanha. Se você ganha dois no final, perde o título. Ninguém gosta disso. Então, eu acho que o Botafogo tem time para derrotar o Grêmio lá. E, sinceramente, eu acho que a tarefa mais difícil é essa. Porque eu não vejo aqueles clubes lá fora jogando daqui no Brasil de ganhar o Botafogo. Difícil, né? E o Grêmio é... A que se destacar também é de tio. A tática dos dois técnicos, dos dois treinadores, são muito parecidas, né? Eles agridem com a bola e se defendem sem a bola. Quer dizer, acaba se tornando um jogo amarrado até por isso, né? E foi demais, né? Toda bola muito próxima do outro, né? Porque eles encurtaram o campo os dois, né? Então, fica muito difícil. Quando um vem, está dois na pequena área, né? Está todo mundo na pequena área. E quando vai atacar, também encontra o adversário todo fechado. Aquilo que eu falei para você, é o futebol de hoje. você não pode. Por isso que eu acho muito bonito. Se você ganha hoje um time pequeno por 1x0, hoje eles estão vibrando, comemorando. Por quê? Porque taticamente, hoje, fisicamente, os jogadores praticamente se igualam, né? Se tratam muito, fisicamente estão muito bem. Então, eles te fecham ali com 10x11, os times se equiparam. Porque fica só com meio campo para jogar, fica uma marcação forte. Então, eu, sinceramente, se o Botafogo for jogar lá, na minha opinião, teria que fazer o que o Grêmio fez. Faz a mesma coisa, que o Grêmio que venha, não é mesmo? Verdade, é um jogo que o Botafogo gosta, né, Tio? É de dar a bola para o adversário. E a torcida vai deixar o Grêmio jogar lá na retranca, não. Exatamente. O Grêmio vai ter que agredir o Botafogo. Até porque, se o Botafogo fizer um gol, o Grêmio vai ser obrigado a fazer dois. Quer dizer, não é a tarefa das mais fáceis também para o Grêmio. mas, Tio, eu olho esse jogo aí como o que ganha esse jogo aí para mim vai ser o campeão da Libertadores. Eu falei isso também antes. Não, vem dizendo, eu vejo aqueles times jogarem lá fora, Leandro, não estão com nada. Vê o River Plate, vê esses times que estão na melhor lá fora, não estão com nada. Para mim, a grande chance do Botafogo de conquistar esse título é agora, ganhar o Grêmio. Liquidando o Grêmio, você pode ter certeza absoluta. Porque, o jogo difícil é porque o Grêmio é brasileiro também, os encontros são piores, Agora, o Botafogo jogando dentro do campo dele pode fazer uns 3, 4 a 0 nesse time e jogar lá para o empate, não é mesmo? Tem tudo para... Agora, lógico, esse resultado não era o que o Botafogo queria no Rio, não é mesmo? O Botafogo tinha que ter feito 1 a 0 ali, estava ótimo, botava o Grêmio para correr atrás lá dentro. Mas, tem time, tem condições totais de chegar lá e o Grêmio está com uns derrotas incríveis dentro de casa e com um time completo, não é que foi um time de reserva, não. O time de reserva foi aquele que o Santos mandou ir para o Botafogo, né? Aquele era reserva. Mas, do modo geral, a vitória, eu não acredito na vitória do Grêmio, acredito que o Botafogo fazia um jogo duríssimo. Lógico, existe uma grande chance de ir para os pênaltis. É isso aí, gente. Então, toda a nossa torcida para o meu Botafogo conseguir a classificação que, depois de tantos anos, conseguir chegar na semifinal de uma competição como a Libertadores, isso não é para qualquer um, vai premiar esse trabalho brilhante que vem fazendo hoje a Inventura. Titi, o mundo do futebol não fala de outra coisa a não ser da rivalidade Neymar-Cavane. Quer dizer, Neymar chegou quer bater falta e pênalti e o Cavane simplesmente não quer deixar, né? Ô, Leandro, a gente, lógico, nós somos brasileiros, mas isso na vida do Neymar não é novidade não, hein? Pois é. Essas encrencas que ele arruma, né? Quantas que ele arrumou no Barcelona, né? Que passaram por cima. Tanto que, ele hoje, ele não caiu na graça da torcida do Barcelona até hoje, né? Ele gole, os amigos dele, o Messi e os outros são diferentes, né? Esses caras não vão ficar criticando nada, mas que realmente por muitos motivos ele não deixou saudade no Barcelona, né? Quanto a esse atrito, eu sinceramente dou total razão ao Cavane, né? Ele é do time, ele é o batedor de pênalti, né? Ele faz tudo. E outra coisa, você viu a atitude do Neymar Terano de tirar a bola da mão dele, né? Que é diferente, né? E disse que no vestiário também o... Partiram pra briga, quem teve que separar foi o Thiago Silva, né? Ah, o Silva. Partiram pra mão a mão, mas eu acho que o Neymar não bate no Cavane, não. Cavane é da dois dele. Bem grande, né? Mas, de uma forma geral, isso pega mal pra uma equipe, né? Exato. O Neymar, mas o PSG que formou isso, um time cheio de craques, mundialmente conhecido, isso na crônica, sinceramente, se vai pegar mal pra alguém, vai ser pro Neymar. É, tá pegando, né, Titi? Porque, realmente, é... Bom, no Barcelona, havia ali uma certa harmonia entre os três, né? Eles dividiam ali os pênaltis, cada um batia, falta Messi, era o primeiro cobrador oficial mesmo, o Neymar. Ora, outra pegava, fazia até bonitos gols. Mas vamos ver, aonde é que isso vai dar, né, Titi? Inclusive, a diretoria do PSG já ligou o sinal de alerta, né? É, Léo, você lembra que no Barcelona, o Messi pegava a bola quando não queria bater, entregava até pro Neymar bater, Ele pode bater lá, não é mesmo? Mas ele é que mandava, né? E quando ele não queria bater. Mas as maioria também, o Messi batia, você viu que ele não deixava ninguém bater, não. Batia até do lado contrário que nem era o dele, não é mesmo? Mas, o Suárez, não, o Suárez foi sempre meio que sossegado ali no meio, né? Um camarada que não... Não tem muita... Também é um jogador mais grosso, né? Não tinha muita facilidade em bater com falta, nada. Mas, de qualquer maneira, lá o Messi dava exordes. Ali, pelo que eu fiz, pelo que nós estamos ouvindo, o treinador não tomou uma decisão fixa, né? Não tem, né? Ele não disse, olha, bate você, você sempre for cobrador. Ele falou, bate um, depois que bater um, o outro bate, isso não existe, né? Se você deixar. E o Cavani não vai... Ô, Leandro, Cavani é artilheiro do PSG, não é mesmo? Ele disputa mundialmente, né? As lideranças dos artilheiros no... Na Supri... Todas as ligas lá de fora, então, ele realmente, ele tem o valor dele no PSG, eles gostam dele, né? Ele é um grande artilheiro. Lógico, o Neymar chegou com a fama, sei lá, eu acho que isso tudo vai ser... vai ter que ser passado num pano por cima. porque todos eles têm grande contrato com o PSG, né? Então... Mas eu acho que vai haver uma advertência qualquer, os dois vai ter que ter, né? É verdade, até para servirem de exemplo, né? É isso aí, meus amigos. Mais um intervalo e na volta a Campeonato Brasileiro 2017. Procurando por segurança eletrônica na internet? A Beta Alarme é sua melhor escolha. Acesse nosso site e conheça mais sobre a nossa empresa há quase 30 anos no mercado. Planos exclusivos de locação de equipamentos de segurança eletrônica com vantagens especiais. Ligue já! 2522-2982 Beta Alarme Segurança Eletrônica Eu sou a Duda Emerick blogueira de moda e quando eu penso em construir ou reformar levando em conta as tendências eu penso na hora na Vermar. Só que além da economia eu também encontro bastante estilo. Vermar para construir ou reformar conte com a gente. Procurando por segurança eletrônica na internet? A Beta Alarme é sua melhor escolha. Acesse nosso site e conheça mais sobre a nossa empresa há quase 30 anos no mercado. Planos exclusivos de locação de equipamentos de segurança eletrônica com vantagens especiais. Ligue já! 2522-2982 Beta Alarme Segurança Eletrônica Eu sou a Duda Emerick blogueira de moda e quando eu penso em construir ou reformar levando em conta as tendências eu penso na hora na Vermar. Só que além da economia eu também encontro bastante estilo. Vermar para construir ou reformar conte com a gente. Estamos de volta. Titio, antes de falar do Campeonato Brasileiro deixa eu anunciar um super evento que vai acontecer em Nova Friburgo dia 29 última sexta-feira do mês de setembro teremos aí no mais um o Molejo Beer Club ou seja chopada com grupo de pagode molejo para você amigo telespectador que gosta de um pagode gosta de uma cervejinha de um show que vai ter lá liberado aí liberados né cerveja água não sei não acho que é só chopper é só chopper produção aí do Vinicius Pavão nosso amigo Vinicius Pavão sempre à frente desses super eventos juntamente com o Davi e gente os postos de venda em holaria nós temos aqui na loja da Eletroforte do nosso amigo Tonhão grande artilheiro aí do Juventude teremos também em Conselheiro loja Fabulosas ao lado da Academia Body Club e no centro na Farinha Filho na Natural Mix então vocês amigos que gostam de um pagodinho gostam de um choppinho dia 29 vocês não podem perder se beber realmente não dirigem e parabéns mais uma vez ao Vinicius aí por mais esse super evento Titi então agora vamos Campeonato Brasileiro 2017 tivemos aí no último sábado Botafogo 2 Santos 0 Botafogo dando até ritmo de jogo a jogadores do meio campo uma vitória de certa forma tranquila em cima do Santos que veio com o time todo reserva com a exceção do goleiro Vanderlei é Leandro foi até uma surpresa né apesar que nós já sabíamos do mês da semana que eu vi vários jogadores do Santos contundido né uns que poderiam jogar mas ele mandou uma bagulhada danada né Botafogo poderia ter dado uma coça né se forçasse mais o Vanderlei é que salvou né mas o Santos fez um time todo bagunçado mandou sei lá não entendi o Santos né mas aquilo que eu falei com você é verdade o Santos está na posição muito boa no Campeonato Brasileiro se ele perder a Libertador ele tem chance ainda de conseguir uma vaga na Libertador no Campeonato Brasileiro então o que ele fez poupou os jogadores né deu descanso porque tem muitos machucados muitos que não podem jogar então o que aconteceu o Santos poupou e deixou esse time enfrentar o Botafogo o Botafogo ganhou tranquilamente nem a torcida do Botafogo acreditou né que fosse ter um jogo bom porque realmente né não havia o Santos que mandou um aspirante muito ruim aí mas o Botafogo precisava desses três pontos muito importante chegou aos 37 pontos não é mesmo o Botafogo chegou aos 37 pontos o Botafogo não está ruim na tabela de classificação no Campeonato Brasileiro né e agora é jogar quarta-feira com o Grêmio né conseguiu o bom resultado o Santos vai jogar com o Barcelona quarta-feira também dentro lá na Vila Belmiro né é um jogo difícil se lembra desse Barcelona né pois é esse Barcelona joga muito bem fora de casa né jogou de dois anos o Botafogo né esse Barcelona ele é perigoso fora de casa mas o Dico de uma forma geral uma vitória justa do Botafogo o Botafogo fez o dever de casa né Leandro exatamente mais nada e fez uma boa partida boa partida de ti o Botafogo conseguiu a sua terceira vitória seguida na competição se consolidando ali em sétimo lugar né está praticamente empatado com o Cruzeiro ali critério de desempate tem um monte ali é estão todos em bolagem né tio todos com grandes chances é o que eu venho falando sempre ninguém só quem está escapou da degola ainda foi o Corinthians que já atingiu os 50 pontos quem tem 45 para baixo primeiro tem que liberar fazer tudo o possível para não cair né mesmo se estabilizaram esses não se estabilizaram ainda não lógico o percentual é bem maior de se escapar mas enquanto não chegar aos 45 por aí ainda correm risco é o que esses clubes estão fazendo é verdade tio bom parabéns aí ao meu Botafogo vitória super importante diante da boa equipe do Santos que apesar de estarem desfalcados né usou a equipe alternativa né tio não foram reservas né não foi aquela equipe alternativa tivemos no domingo titio Flamengo 2 esporte 0 excelente atuação do Everton Ribeiro né é foi o único né o Flamengo mais uma vez não me agradou e não agradou em nada a não ser o Muralha que tinha que ter dado confiança a ele e deram né realmente ele fez duas defesas muito importantes hein difícil de fazer mas aquelas saídas dele do gol continuam as mesmas né com aquele soco que ninguém sabe para onde vai parar aquilo mas de uma forma geral o Flamengo ele armou um time para jogar realmente com o Cruzeiro acho que ele vai botar o Rodolfo com o Hever apesar da minha opinião quem não está jogando nada é o Hever está muito mal muito pesado não está produzindo nada lateral esquerdo troca eu nem falo mais nada porque fracassou totalmente Arão partida boa partida ruim Diego eu não entendo mais Diego está jogando tão bem né rapaz mas de uns jogos para cá ele está jogando mal e foi convocado para a seleção brasileira né tem que se entender esse treinador mas de uma forma geral o Everton Ribeiro atuou muito bem o Berri entrou depois né deu mais consistência ao ataque não que o Gabriel tenha jogado mal mas todo mundo sabe que você escalar Gabriel você está escalando um time no 4-4-2 o Gabriel não ataca o Gabriel trabalha no meio do campo não é mesmo deve ter sido o que ele pensou apesar de que o Gabriel na minha opinião não rendeu nada né não teve pegava uma bola jogava para trás muito poucas jogadas mas de uma forma geral olhando o esporte também veio daquele time chato né fica com aquela bola para lá e para cá procurando se vai chegar no gol ou não vai aí eu falo que você é um temor danado se faz 1x0 você não tira né é verdade é um time perigoso eu acho que o Flamengo fez o dever de casa fez 2x0 tem esse jogo agora quarta-feira com a Chapecoense muito é um jogo complicado dentro de casa mas o Flamengo tem tudo para se classificar no final de semana pega o Havaí dentro de casa o Flamengo está bem no Campeonato Brasileiro para faturar pontos pega o Havaí dentro de casa então aí está aí o Flamengo boa vitória né não me agradou a atuação do Flamengo mas é que eu falo para você jogar bem para jogar bem e perder contra o Vitória o Flamengo jogou bem melhor e perdeu do Vitória contra o Esporte não jogou bem mas deu para o gasto né Leandro verdade importante isso aí né é vencer né o Flamengo fez o dever de casa mais 3 pontos para a conta e o Flamengo consolidado ele também na zona de classificação para a Libertadores e de Tio tivemos também no domingo Corinthians 1 Vasco 0 gol de braço do Jô e que fair play do Jô né é horrível né que eu falo com você o cara falar que o Baco que não viu a bola bater no braço dele é piada e realmente ele vai cair na desgraça dos outros clubes da crônica que todo mundo aquele fair play daquele back do Caio com ele que falou para o juiz que realmente não foi ele que fez a falta o juiz tirou o cartão dele e agora ele poderia muito bem mesmo que tivesse marcado o gol ele depois na entrevista não, não botei a mão na bola se ele não marcou não sou culpado não é mesmo mais nada ele falasse isso e ele ia ficar limpo com todo mundo mas infelizmente apesar de que houve um pênalti que também foi a favor do Corinthians um pênalti muito era rigoroso mas foi pênalti contra o Vasco mas Leandro se for eu por exemplo acompanhei bastante o jogo do Vasco o Corinthians foi melhor o Corinthians foi melhor se houvesse um vencedor teria que ser o Corinthians só que da forma que o Vasco perdeu que não se aceita não é mesmo da forma que o Vasco perdeu que tinha segurado o resultado até aquela hora era uma hora boa para o Vasco podia até ganhar de 1 a 0 fazer um gol lá mas de repente levou aquele gol mas de uma forma geral eu sinceramente é assim o Corinthians o Corinthians empata esse jogo e ia ter uma crise lá no Corinthians essa mão do Jô salvou o Corinthians então mais uma vitória disparou com mais 10 pontos de frente novamente vai jogar agora com o Racing lá na Argentina na Argentina jogo duríssimo tomara que perca que eu não torço para o Corinthians mas nem para o futebol paulista mas de uma forma geral o Corinthians venceu e ninguém tira mais os 3 pontos dele é verdade atitude sem noção completa do Jô falar que não sentiu eu jogo no ataque tenho certeza absoluta que ele viu que realmente bateu no braço dele inclusive ele levou o braço na direção da bola quer dizer esticou exatamente então sem comentários para esse comentário só quem não viu foi o bandeirinha do lado pois é ali ele fica ali aquele ele não viu ele viu a baliza ele falou que só viu o pote é uma piada é uma piada mas aí a partir das próximas rodadas teremos arbitragem com o Guidio para ver se melhoram porque assim o futebol ele tem que passar a ser um esporte mais justo porque não pode um time do Vasco fazendo a partida que fez não fez uma partida brilhante mas o Zé Ricardo já está colocando a cara dele no Vasco você vê que o Vasco está vendendo caro as derrotas está vendendo muito caro as derrotas e vamos torcer para o Vasco voltar aí ao caminho das vitórias encerrando o Ditio tivemos aí no domingo também Atlético Paranaense três Fluminense um três gols no segundo tempo do Furacão é Leandro eu sinceramente é um resultado que eu esperava pelo o tipo do Fluminense eu venho falando falando há muito tempo Fluminense está de brigar para não cair não é mesmo e hoje hoje o Fluminense está a quatro pontos da degola está mais para baixo do que para cima então o Fluminense tem que se segurar tem o 31 31 pontos são muito pouco muito pouco o mais próximo está com 27 são 27 já está caindo para você ver onde está a coisa 22, 27 quer dizer de uma forma geral quem estiver com 35 ainda está correndo risco não é mesmo porque você tem que fazer 10 pontos para sair para o 45 mas o Fluminense mais uma vez olhando a defesa do Fluminense é muito ruim a defesa sem o Henrique que já não acho grande coisa mas sem ele piora muito incrível que pareça eu achei que o goleiro do Fluminense fracassou numa bola lá uma bola que eu achei que era defensável ele achou que não era mas ele parou ele não ameaçou defender mas o Fluminense ainda fez um a zero com o Henrique Dourado um gol de cabeça num cruzamento mas também ficou naquilo sem mais nada não apesar que todo mundo conhece o Atlético lá dentro o Atlético lá quando o Simas jogar para ganhar é difícil é um adversário difícil quando joga em casa e o Fluminense é que trata agora de recuperar joga com a LDU no meio da semana pela Sul-Americana é lá também mais um jogo difícil para o Fluminense então vamos aguardar mas o Fluminense a minha opinião que eu sempre falei dificilmente o Fluminense vai chegar na Libertadores ele tem que chegar no 45 agradecer estar na primeira divisão do futebol brasileiro é verdade torcer também para o Fluminense reencontrar o caminho das vitórias e meus amigos estamos chegando ao final de mais um programa resenha esportiva Titio mais uma jornada bacana de informações aos nossos amigos telespectadores é Leandro primeiro eu vou lamentar mais uma vez rapaz toda semana vem falar uma coisa triste essa semana passada nós perdemos o Dico lá do Friburguense é do Correio é do Correio um rapaz maravilhoso sempre tomando cervejinha hoje domingo lá comigo um companheiro uma pessoa fora de série um garoto bom mas que infelizmente um problema cerebral o levou e a gente fica na tristeza mas que ele tem um descanso eterno e também Leandro esse final de semana teve um aniversariante foi o meu cunhado Valtair Bala um amigo um garoto muito bom um excelente garoto teve um aniversário também do Marcelinho Brown o filho do Marcelo Brown que é um amigo da família espetacular ao Marcelo ao Valtair e também teve o aniversário da minha nora a esposa do Marlo a Isabela que fez mais um aniversário ela está no exterior mas a mãe foi pra lá a tia passaram um dia maravilhoso aos três que Deus dê o triplo da idade deles que possam viver por muitos, muitos anos e com felicidade verdade, tia o nosso Marlo preparação total pra luta que vai acontecer contra o John Dodson estaremos também na torcida mais do que nunca e deixa eu fazer mais uma vez um bom vídeo pra você amigo telespectador sexta-feira dia 29 Molejo Beer Club a chopada que vai acontecer no mais um poxa imperdível Vinícius Pavão e o Davi estão à frente desse evento deixa eu deixar aqui também dois beijos especiais para as minhas princesas Lara e Júlia meninas que eu tanto amo e meus amigos até semana que vem se Deus quiser Música 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 Procurando por segurança eletrônica na internet? A Beta Alarme é sua melhor escolha. Acesse nosso site e conheça mais sobre a nossa empresa há quase 30 anos no mercado. Planos exclusivos de locação de equipamentos de segurança eletrônica com vantagens especiais. Ligue já! 2522-2982. Beta Alarme. Segurança eletrônica. Eu sou a Duda Emerick, blogueira de moda, e quando eu penso em construir ou reformar, levando em conta as tendências, eu penso na hora na Vermar. Só que, além da economia, eu também encontro bastante estilo. Vermar. Para construir ou reformar, conte com a gente. Procurando por segurança eletrônica na internet? A Beta Alarme é sua melhor escolha. Acesse nosso site e conheça mais sobre a nossa empresa há quase 30 anos no mercado. Planos exclusivos de locação de equipamentos de segurança eletrônica com vantagens especiais. Ligue já! 2522-2982. Beta Alarme. Segurança eletrônica. Eu sou a Duda Emerick, blogueira de moda, e quando eu penso em construir ou reformar, levando em conta as tendências, eu penso na hora na Vermar. Só que, além da economia, eu também encontro bastante estilo. Vermar. Para construir ou reformar, conte com a gente. E aí Obrigado.